Mais de 3 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo. Dessas, 2 bilhões vivem em países em desenvolvimento como o Brasil. Os dados foram divulgados em maio deste ano pela União Internacional de Telecomunicações. Só no Brasil, já somos cerca de 94 milhões e meio de usuários da rede mundial de computadores. No entanto, apesar do acesso à internet se multiplicar de forma semelhante, o modo de utilização e o impacto que ela gera são diferentes nas diversas regiões do planeta. A afirmação é do pesquisador francês Frédéric Martel, autor do livro Smart, o que você não sabe sobre a internet. Martel está no Brasil até o dia 7 de novembro e esteve na Fundação Roberto Marinho para falar sobre o livro que é resultado de 4 anos de pesquisas e de viagens por dezenas de países. Segundo ele, não existe apenas uma internet, mas várias internets que dependem da sua localidade geopolítica. No meu livro, eu falo que apesar de estarmos em um mundo globalizado, não acessamos a internet de uma forma global. Ela é plural, ela é fragmentada e a forma de acessá-la depende do território, da cultura e da comunidade a qual você pertence. Sobre a internet brasileira, eu percebi que ela é muito específica e singular, diversa e diferente das internets dos outros países. O Brasil é citado em diversos capítulos do livro e surge como exemplo para o uso das tecnologias da informação e comunicação na revitalização de áreas urbanas e como ferramenta para a contribuição dos processos educacionais nos países emergentes. O Brasil ainda possui grandes dificuldades sociais e, por isso, a internet pode contribuir para a educação formal e também para a qualificação profissional e para o trabalho. Além disso, ela contribui para o que eu chamo de educação para a vida. A internet pode contribuir também para o empoderamento das pessoas que vivem em comunidades pobres, como ferramenta de divulgação dos problemas e locais, sendo assim uma grande fonte de transformação social.